Eu não pratico bruxaria Não tenho bola de cristal Nem toda grana me faria Trocar o bem pelo mal Se eu soubesse eu previa A fria da sua aparição Só assim eu não teria Entrado nesse turbilhão Foi uma fria que rolou Agora eu sei Uma onda que passou E eu não dropei Amor foi só o que eu quis O mais puro e sublime Amor não é um delírio Fogo de uma fuga As paixão Pesadelo e o medo De uma desilusão Eu quis dizer Quis Quis te dizer Quis mudar pra fora Mas na hora eu me calei Foi um delírio que rolou Agora eu sei Uma onda que passou E eu não dropei Amor foi só o que eu quis Mais puro e sublime Amor foi só o que eu quis Amor foi só o que eu quis dizer, tenta falar, tudo que agora eu sei como explicar, você ainda vai saber e vai sofrer, quando seu tempo chegar, não pratico bruxaria, não tenho bola de cristal, nem toda grana me faria trocar o bem pelo mal, se eu soubesse eu previa a fria da sua aparição, só assim eu não teria entrado nesse turbilhão, foi uma fria que rolou, agora eu sei, uma onda que passou e eu não dropei, amor foi só o que eu quis, mais puro e sublime amor, foi uma fria que rolou, agora eu sei, uma onda que passou e eu não dropei, amor foi só o que eu quis, mais puro e sublime amor... Mundo em confusão, mundo em aflição... Oh yeah, oh yeah Dias de tribulação, de degradação So much trouble in the world So much trouble in the world Degradação moral e ambiental Fruto da mesma ação nefasta De um sistema irracional Que polui, degrada e devasta Bless my eyes this morning Just some is wrong to rise once again Os mentores da ordem econômica Defensores de teses anacrônicas Senhores do saber e da razão Semeadores de destruição Almejam o lucro a todo custo Apreciam o conforto, o bom gosto e o luxo Não percebem o drama, sinistro o sinal A bomba relógio do aquecimento global So much trouble in the world So much trouble in the world Oh yeah, oh yeah Mundo em confusão Mundo em aflição Oh yeah, oh yeah Dias de tribulação, de degradação Pra rapaziada é tudo curtição Tá tudo muito bem, é tudo muito bom Pra inflamada chegou o verão Dia de balada de curtir um som Rolando altas ondas, carucinação A gatinha passa sabendo que é bala Com seus shortinhos sete, seu bombom Bala, bala, bombom, bala, bala Tudo muito bem, tudo muito bom Não importa a ética, impera a estética Degradação moral e ambiental Corpos salados, mundo animal Espíritos alienados Ninguém parece refletir com calma Que o corpo padece Morre o corpo e fica a alma So much trouble in the world Oh yeah, oh yeah So much trouble in the world Mundo em confusão So much trouble in the world So much trouble in the world Dias de tribulação De pedravação Oh yeah, oh yeah So much trouble in the world Mundo em confusão Mundo em confusão Seu look é puro choque Onde ela anda Olhares sempre lhe censuram Ela só quer ser feliz Curtir sua raiz Andar como o bem quer Ser aceita como ela é Uma menina do gueto Mulher, mamãe muito cedo Tem muitas barras E broncas pra enfrentar Lutar para viver Por ela e por seu bebê Por ela e por seu bebê E ainda assim Se possível Curtir e sonhar Preconceitos não vão lhe abalar Não, 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 não É preciso ser forte Garota, não corte Seus dreadlocks, seus dreadlocks É preciso ser forte Garota, não corte Seus dreadlocks, seus dreadlocks Garota, dreadlock Seu look é puro choque Onde ela anda, olhares sempre lhe censuram Ela só quer ser feliz Curtir sua raiz Andar como bem quer Ser aceita como ela é Uma menina do gueto Mulher, mamãe muito cedo Tem muitas barras E broncas pra enfrentar Lutar para viver Por ela e por seu bebê E ainda assim, se possível, curtir e sonhar Preconceitos não vão lhe abalar Não, 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 não É preciso ser forte Garota, não corte Seus dreadlocks, seus dreadlocks É preciso ser forte Garota, não corte Seus dreadlocks, seus dreadlocks É preciso ser forte Garota, não corte Seus dreadlocks, seus dreadlocks É preciso ser forte Garota, não corte Seus dreadlocks Graças e loucores ao Senhor Deus eternamente Ou já, graças Babilônia em chamas Babilônia em chamas Babilônia em chamas Chamas da destruição Chamas da destruição Os dias são esses Esses E dias de hoje Hoje O mundo é confuso Mundo e mundo é Todos têm suas verdades Todos têm suas mentiras Os sábios da iniquidade Não tem nem as chamas Da ira Da ira de Dja Da ira de Dja Da ira de Dja Ninguém se lembra de Dja Babilônia em chamas Babilônia em chamas 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 da destruição Chamas da destruição Chamas da destruição Olhe pros guetos E veja a escravidão As íntimas da pátria As íntimas da pátria Filhos da opressão Vivendo, sofrendo, morrendo Vivendo, sofrendo, morrendo Pra alimentar Os donos da situação Quem são? Os donos do poder Os cérebros do sistema Donos da pátria Donos da situação Dja Dja E veja Proteja Babilônia em chamas Babilônia em chamas Faiar E na bablando E na bablando Fai a goba E na vez bablar Sim, sim, sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim A flor, o espinho É você quem tem que escolher A luz ou as trevas, a paz ou a guerra A escolha só a você Caberá a vida aqui Não é mais que um instante Esse mundo mutante Todo passará Porque então não se render e perceber que Só o amor prevalecerá Só o amor nos fará encontrar A chave do eterno reino de dia Deixa que teu amor brilhe, 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 brilhe Faça que teu amor brote Transforme tudo ao redor E transborde num imenso mar Único, infinito mar Do amor, do amor, do amor Do amor, do amor Único, infinito mar, do amor Do amor, do amor Do amor, do amor, do amor Do amor, do amor, do amor Sem amarrar Sem amarrar sobre meus pés Me pus a andar Há muito tempo quis encontrar O caminho Nada a perder, nada a temer Ninguém por lembrar, por esquecer Nada a perder, nada a temer Ninguém por lembrar, por esquecer Navegante sem rumo fui E naufraguei Cada rua, cada lugar Fui conhecendo Às vezes perdi Às vezes ganhei E soube também Me defender bem Às vezes perdi Às vezes ganhei E soube também Me defender bem Prendo a respiração A respiração Imagens de um dia tão claro Tão claro Revolvem o coração O coração Feliz foi o dia Que eu tinha você ao meu lado Sem amarrar sobre meus pés Me pus a andar Há muito tempo quis encontrar O caminho A sombra de uma velha árvore Em te sentir Pulsar a vida Às escondidas Te vi chorar Na partida Nada a perder Nada a temer Nada a temer Alguém por lembrar Não mais esquecer Nada a perder Nada a temer Alguém por lembrar Não mais esquecer Alguém por lembrar Prendo a respiração Prendo a respiração A respiração Imagens de um dia Tão claro Tão claro Revolvem o coração O coração Feliz foi o dia Que eu tinha você ao meu lado Sem amarras sobre meus pés Sem amarras sobre meus pés Sem amarras Sem amarras Sem amarras Sem amarras Seja mais Nada mais a fazer Se não seguir de novo Só o meu caminho Nada por que temer Não, não Nunca é tarde demais Pra ser sozinho Eu quis no amor Não mais com o amor Calor de uma mulher O amor que eu quis Não me fez feliz, não Nem tudo na vida É como se quer, não De novo solto, de novo solto Na estrada, sigo em voo o solo Longe das baladas e das tripes mundanas Das tribos urbanas Com seus ideais de fim de semana Há sempre uma chance Pra acontecer Um novo romance Não há muito a fazer Conjunção astral Astros rolando no espaço Vão trazer de novo o amor Para os meus braços Eu quis um amor Não mais com o amor Calor de uma mulher O amor que eu quis Não me fez feliz, não Nem tudo na vida é como se quer Nada mais a fazer Se não seguir de novo Se não seguir de novo Só o meu caminho Nada por que temer Não, não Nunca é tarde demais Pra ser sozinho Eu quis um amor Não mais que o amor Calor de uma mulher O amor que eu quis Tornou sem dessabor, não Nem tudo, nem tudo na vida É como se quer, yeah Eu quis um amor Eu quis um amor Não mais que o amor Não mais que o amor Não mais que o amor Não mais que calor de uma mulher O amor que eu quis Não me fez feliz, não Nem tudo, nem tudo na vida É como se quer, yeah Não mais que o amor Não mais que o amor Uma Jamaica Brasileira Mais uma batalha que desperta A nação regueira Eles descem dos guetos logo cedo Se concentram nas praças e ruas do centro Lavando, vigiando carros, vendendo jornais Construindo prédios, obras, cuidando de casas e quintais São menores, maiores brasileiros São os dreads verdadeiros do Maranhão Regueiros, guerreiros Dreads verdadeiros Regueiros, guerreiros Do Maranhão Mais um dia se levanta Na Jamaica Brasileira Mais uma batalha que desperta A nação regueira Ninguém jamais parou pra pensar Na sua condição de cidadãos com direitos Lutando em condições desiguales Lutando contra preconceitos, diferenças sociais Só que no fim de semana o regue é lei No toque, no pop, no espaço Todo regueiro é um rei Regueiros, guerreiros Do Maranhão Regueiros, guerreiros Do Maranhão Do Maranhão Do Maranhão Do Maranhão Ninguém jamais parou pra pensar Na sua condição de cidadãos com direitos Lutando em condições desiguales Lutando contra preconceitos, diferenças sociais Só que no fim de semana o regue é lei Dançando regue na Ilha do Amor São Luís do Maranhão Todo regueiro é um rei Regueiros, guerreiros Do Maranhão Dreads verdadeiros Regueiros, guerreiros Do Maranhão Regueiros, guerreiros Do Maranhão A tribo está na jamais A tribo se aquece pro Sun Splash E deixa sua marca na meca do som Eric Stanley em São Luís Grande performance do reggae raiz Wailers e outros vêm novamente Culture segue para Paris O reggae cruza os continentes Miami é a esquina da conexão Estados Unidos, Canadá, Oriente África, Europa, Brasil e Japão O reggae voa pelo mundo Nas asas do avião O reggae viaja Subindo ao céu, rolando no chão O reggae voa pelo mundo Nas asas do avião O reggae viaja Subindo ao céu, rolando no chão Solidão na estrada Amor perdido em vagas Rotas, escalas, remota Destinação, o iê Ainda há uma longa jornada Que se seguiu A que se cumprir a missão A tribo roda jamaica E cruza a ilha em toda a sua extensão Muitas pedras na bagagem Segue viagem pro Maranhão Entra nas entranhas do Nordeste E rasga a caatinga seca do sertão Levando mensagens pelo agreste Lembra as passadas de Lampião O reggae é apenas entretenimento Mas pode libertar mentes e almas Dança e música com sentimento Rolando sem ódio Rolando sem trauma Não basta ser rasta É preciso ser puro O seu coração Não basta ser rasta Pra obter graça É preciso perdão Não basta ser rasta É preciso estar certo Da convicção Não basta ser rasta Não basta não É preciso ser justo Em sua razão Magic keep flying On the wings of the lights Going around Magic keep flying Touching the sky Rolling on the ground Magic keep flying On the wings of the lights Going around Magic keep flying Touching the sky Rolling on the ground O reggae voa pelo mundo Nas asas do avião O reggae viaja Subindo ao céu Rolando no chão O reggae voa pelo mundo Nas asas do avião O reggae viaja Subindo ao céu Rolando no chão Magic keep flying On the wings of the lights Going around Magic keep flying Touching the sky Rolling on the ground Magic keep flying On the wings of the lights Going around Magic keep flying Touching the sky Rolling on the ground Relaxing the sky Relaxing the sky Mixing the sky lugares Especial Pretend John Por advantage Tribute to the master of love and affection God bless Bob Marley I know now that I'm always down on your line And the waving bill is fine So don't treat me like a puppet on a string Cause I know how to do my thing Don't talk to me as if you think I'm dumb I wanna know when you're gonna come I don't wanna wait even for your love I don't wanna wait even for your love I don't wanna wait even for your love Cause summer is here and I'm still waiting there Winter is here and I'm still waiting there I don't wanna wait even for your love Knocking on your door Am I still gonna kick some more? Ooh girl, ooh girl Is it feasible when I know now? For I do not somber In life I know There is lots of griefs But your love is my relief Tears in my eyes burn Tears in my eyes burn Tears in my eyes burn I don't wanna wait even for your love I don't wanna wait in vain for your love I don't wanna wait in vain for your love It's a love that I'm waiting on It's that love that I'm running from It's a love that I'm waiting on It's that love that I'm running, running, running from It's that love that I'm running, 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 Não, não, não mate as matas Não, não, não desmate as matas Não, 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 não mate a mata Atlântica Não, não, não mate as matas Não, não, não desmate as matas Não, 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 não mate a mata Atlântica Quando o Cabral chegou, e aqui ele encontrou Prata, beleza, ouro e pau, Brasil E sem falar do índio, dono desse lugar Homem da nossa terra, não tem onde morar Homem, quanto você destrói e consome Todos os recursos naturais da terra Que clama por socorro e chora em agonia Não, não, não mate as matas, não Não, não desmate as matas, não, não, não Não, não, não mate a mata, Atlântica Não, não, não mate as matas, não Não, não desmate as matas, não, não, não Não, não mate a mata, Atlântica Biodiversidade, ar puro, água potável E sem falar das plantas de uso medicinal Micos, leões dourados, macucos, onças pintadas Todos correm perigo de sua extinção Homem, quanto você destrói e consome Todos os recursos naturais da terra Que clama por socorro e chora em agonia Biodiversidade, ar puro, água potável Reggae, ou não Biodiversidade, ar puro, água potável Biodiversidade, ar puro, água potável E sem falar das plantas de uso medicinal Micos, leões dourados, macucos, onças pintadas Todos correm perigo de sua extinção Ó homem, quanto você destrói e consome Todos os recursos naturais da terra Que clama por socorro e chora em agonia Não, 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 não mate as matas Não, 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 não Não mate a mata, aplântica Uma princesa negra Nas terras da América do Sul Raios de sol, ondas de calor Um gosto à frente, seu rastro Sob o céu azul Das praias morenas da ilha do amor Viajando na paisagem do teu corpo Neguinha, o desejo é um mau revolto Viajando na paisagem do teu corpo Neguinha, o desejo é um mau revolto Queria navegar nas delícias da tua desescura Naufragar no desejo, matar a fissura Penetrando o segredo de suas encerradas macias Até me derramar na Bahia Divino visual afro-astral Quando você passeia na ponta da areia No feitiço das formas, nas curvas vertiginosas Eu colho o que você semeia Duas pérolas negras no olhar galáctico Divino visual afro-astral Quando você passeia na ponta da areia Neguinha, neguinha, neguinha No feitiço das formas, nas curvas vertiginosas Eu colho o que você semeia Duas pérolas negras no olhar galáctico Neguinha, neguinha, neguinha Neguinha, neguinha, neguinha Gatinha, 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 neguinha, neguinha, neguinha Gatinha, neguinha, neguinha, neguinha Gatinha, neguinha, neguinha, neguinha Neguinha, neguinha, neguinha Gatinha voraz Menina Neguinha, neguinha, neguinha Neguinha, neguinha A vida é breve como um jogo Com suas regras, suas leis Suas leis Injustiças e malogros Muitos perdão Sua vez Sua vez É ganhar ou perder É lutar 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 ou perder Uma ciência A vivência nos leva Reconhecer Reconhecer Nas angústias Minúcias Minúcias De viver De viver Porque um dia Quem perde Quem perde E poderá E poderá ganhar Quem ganha Poderá perder Quem sofre E poderá gozar Quem ganha Quem ganha Quem ganha Quem ganha E poderá gozar E poderá gozar E poderá gozar E poderá sofrer Quem perde E poderá sofrer Quem perde Quem sofre E poderá gozar Quem sofre Quem sofre E poderá gozar E poderá sofrer Quem ganha E poderá sofrer Quem sofre Logo além de Belém Ao longo do curso dos rios Floresce um novo universo Bem As margens do ano 2000 Ilhas, estímulos Igarapés Império verde Dominando o horizonte Da costa Do Amapá Ao pé Da cordilheira distante Nova realidade Se configura Dentro da mesma nação Nasce uma nova cultura Nova civilização Fluvial Tropical flutuante Fluvial Ocidental verdejante Fluvial Setentrional Navegante Fluvial Regional Universalizante Vol timely Car Mais Future Remanescentes indígenas Das tribos do nunca mais Perpetuam seu sangue nas visceras E artérias das capitais Modernas, medonhas, metrópolis Despontam em meio a mata Gerando miséria, divisas Palafitas, pepitas, piratas Fluvial, tropical flutuante Fluvial, ocidental verdejante Fluvial, setentrional navegante Fluvial, regional universalizante Fluvial, as margens do ano 2000 Fluvial, ao longo do curso dos rios Fluvial 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 Tchau, tchau.